Olá aluno, nesse vídeo vamos estudar as estruturas de repetição da linguagem C. Iremos estudar as duas mais usadas, que é o FOR e o WHILE. O FOR é equiparado ao PARA, no Visual G. Já o WHILE, ao ENQUANTO. Vamos começar nosso estudo com o FOR. Ele é mais utilizado em casos que conhecemos a quantidade de iterações que o bloco terá. A sintaxe do FOR é a seguinte. FOR, Atribuição Inicial, Condição de Parada, Incremento ou Decremento. Em seguida o bloco de código a ser repetido. Para exemplificar vamos pegar a seguinte situação. Devemos solicitar a digitação de 5 valores e calcular a média. Para isso vamos criar uma variável valor do tipo float. Vamos criar também uma variável chamada somatório. E uma terceira variável com o nome média. Essas variáveis serão úteis para efetuarmos o cálculo. Porém, ainda iremos precisar de uma variável de controle, para contar as interações do FOR. Iremos chamá-lo de I. Ela será do tipo inteiro. Iremos agora criar o nosso FOR. A atribuição inicial será I igual a 0. Como segundo parâmetro, usaremos I menor que 5. Como terceiro, usaremos I mais mais. O mais mais é um operador que indica incremento. Ou seja, seria equivalente a fazermos I igual a I mais 1. Dentro do FOR vamos solicitar e receber a digitação do valor. Agora devemos somar o valor recebido com o já adquirido. Com a seguinte linha. Somatório é igual a somatório mais valor. Tomem muito cuidado a fazer esse tipo de atribuição. Ela poderá gerar um erro quando compilarmos o programa. Isso acontecerá porque não inicializamos a variável somatória. E estamos atribuindo a ela, ela mesma. Para corrigir esse erro, vamos atribuir o valor 0 a ela antes do FOR. Agora podemos calcular a média dos valores digitados. O cálculo da média é simples. Média é igual ao somatório dividido por 5. Para finalizar o exemplo, vamos mostrar uma mensagem contendo a média. Vamos agora efetuar um teste do nosso algoritmo. Iremos inserir os valores 5, 6, 7, 8 e 9. Veja que o resultado foi 7. Está certo. Agora nós vamos estudar a estrutura WHILE. Essa estrutura é indicada para situações em que não conhecemos a quantidade de iterações que iremos ter. Sua sintaxe é a seguinte. WHILE Expressão lógica E o bloco a ser repetido. Como exemplo, iremos usar a situação anterior, para solicitar a digitação dos números. Porém, o usuário irá decidir quantas iterações acontecerá, através de uma pergunta feita no final de cada iteração, onde iremos questionar se o usuário deseja calcular novamente. Teremos que receber a resposta através de outra variável que iremos criar. Ela será do tipo char. A pergunta será inserida depois de mostrarmos a média. Agora iremos inserir o WHILE antes do FOR, com a sua condição, que é RESP igual ou igual a S. Antes do WHILE, temos que inicializar a variável RESPOSTA, com o valor S, para que o programa execute pela primeira vez o bloco da estrutura WHILE. Note que toda vez que terminarmos o cálculo da média, o somatório deverá ser zerado também. Portanto, logo após mostrarmos a média, vamos atribuir 0 ao somatório. Dessa forma, será calculada a média de 5 notas, até que o usuário deseje parar. Vamos executar esse programa e testar. Vamos inserir o valor 3. 4, 5, 6 e 7. Veja que o programa está funcionando normalmente. Vamos apertar S para calcularmos mais uma vez. Em seguida, vamos inserir o valor 7, 8, 9, 10 e 11. Veja, a média é 9. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não deixe de estudar. E até a próxima.